Olá, eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com e seja muito bem-vindo ao meu canal Hoje eu vou te ensinar como fazer bolo de bolacha Bom, eu quero pedir para você assistir o vídeo até o final Porque eu tenho uma grande surpresa para você no final do vídeo, tá bom? O vídeo é bem curtinho e eu tenho uma grande surpresa para você no final do vídeo, tá bom? Bom, primeiramente eu quero pedir para você se inscrever no canal, para você curtir o vídeo E hoje eu vou te ensinar como fazer um bolo de bolacha Só antes de mais nada, eu quero te agradecer por você estar assistindo o meu vídeo E pode ter certeza que a aula de hoje é apenas uma de muito conteúdo sensacional E extremamente relevante que eu vou te mostrar nos próximos vídeos Bom, nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer bolo de bolacha E o interessante, quando você aprende isso, você pode preparar bolos para vender ou para consumo próprio Ok? Então vamos lá Então vamos aos ingredientes E agora vamos ao modo de preparo Bater a nata bem firme na batedeira Acrescente o leite condensado Em uma refratária, coloque uma camada de bolacha molhada no leite e cubra com o creme Intercale até terminar os ingredientes Leve ao fogo o copo de leite A chocolatado e a margarina Deixe ferver, mexendo sempre até engrossar Cubra a torta de bolacha Fácil e muito saborosa Ok, então essa foi a nossa receita De como fazer bolo de bolacha Bom, mais uma vez eu quero pedir para você se inscrever no canal Para você curtir o vídeo E eu quero te pedir também para você preparar esse bolo de bolacha E deixar nos comentários, aqui abaixo do vídeo Como que ficou o seu bolo Que eu vou ficar muito feliz em saber o resultado Bom, eu ainda não me esqueci da surpresa que eu tinha te prometido Que é o seguinte Aqui abaixo do vídeo, na descrição Tem o link do meu blog E lá você vai conhecer todas as minhas receitas Isso que eu te ensinei aqui É só 1% do que você vai encontrar lá Tá bom? E ó, não vai esquecer de preparar esse bolo de bolacha E deixar nos comentários, aqui abaixo do vídeo Que eu tô louco para saber o resultado Tá bom? Então até o próximo vídeo Valeu, tchau tchau